Eu já vinha pensando em apresentar aqui uma camisa que fosse ali da Liga Árabe e encontrei essa maravilha do Al-Shabaab Al-Arabe O Al-Shabaab é um time de Dubai Como vocês sabem, Dubai é uma das potências econômicas do mundo e os times de Dubai são times que são irrigados pelo dinheiro principalmente o dinheiro que vem do petróleo toda aquela área ali do Oriente Médio toda aquela área onde estão os árabes é uma área extremamente rica em petróleo Uma camisa capa, uma camisa capa gara todas as camisas capa de jogo, elas são gara elas têm essa etiquetinha aonde está, é na etiquetinha que está o tamanho da camisa nesse caso é uma camisa G e essa camisa tem um número na frente que eu acho que toda camisa deveria ter um número na frente por quê? porque facilita para os juízes, facilita para os auxiliares do juiz facilita para o público que está assistindo identificar o jogador e facilita também para quem está fazendo transmissão esportiva eu já participei de várias transmissões esportivas e você tem meio que decorar a cara do jogador porque você só fica dependendo para saber se aquele jogador é aquele mesmo pela posição e pelo tipo físico se ele estiver de frente porque se ele estiver de costa você vê um número com o número na frente isso resolveria acho muito bacana todo em vinil, um vinil bem levezinho aqui esse patrocínio que eu nem vou ousar vou sim, na roda um patrocínio só, limpo aqui áudio, óbvio que tinha que ser aqui a bandeirinha também, tudo em vinil o escudo bordado o capa do ombro ele é... esse material aqui é tipo um plástico em alto relevo esse material não tem nas camisas capa feitas no Brasil detalhe President's Cup um pet um pet à moda antiga não é aquele pet com com aquele aquela sensação de aveludar é um pet mesmo de grosseiramente costurado aqui um pet de pano um petzão de pano pesadão bacana bacana não, é feio mas tudo bem, é a camisa verde camisa certa tá vendo o número 26 veja o tamanho do número essa camisa foi usada por Rassan Ibrahim que eu não sei em que posição que joga depois se vocês quiserem vocês me digam da mesma maneira que eu não sei o que é que está escrito aqui mas deve ser um negócio muito muito bacana é Maratec é o patrocínio aqui esse capa também hum gente esse capa aqui é todo em plástico é um plástico é legal eu já vi isso também em algumas camisas da Puma o recorte segue aqui é uma camisa muito parecida com as camisas que a capa tem feito também no Brasil mas indiscutivelmente vejam aqui no a barra em outra cor indiscutivelmente uma camisa muito mais bem feita do que as camisas que a capa tem feito por exemplo para Goiás para Criciúma Criciúma então nem sei se é capa mas não estou lendo mais acho que é capa sim as camisas 2015 do Criciúma que são simplesmente muito horrorosas essa aqui é uma camisa bem feita correta apesar do número ser um pouquinho maior os pequenos defeitos vai ser uma camisa que de uma liga árabe para vocês verem a camisa de primeiro mundo camisa com qualidade de primeiro mundo numa liga num futebol que não está em entre os mais destacados do mundo mas nem por isso deixa de ser menos profissional e tem um material de jogo tão bacana quanto esse ah e estica como toda camisa de jogo da capa também ela estica e é grudadinha eu ia apresentar com ela mas aí minha barriga ficou assim meio protuberante eu desisti é isso aí muito obrigado